Atenção, atenção, é o carro da fofoca passando na sua tela. Ai, gente, eu vim muito fofinho. Olha a minha camiseta. Olha a minha camiseta, que fofura. Pois bem, vim todo fofinho pra falar de divórcio da Britney Spears. Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas. Em um certo vídeo, acho que foi o de melhores de 2023, eu comentei que eu tinha o vídeo do divórcio da Britney com o Sam Aschari. Pronto. Só que eu não postei. E aí eu vim aqui e cumpri a minha promessa. Olha que cristal bom, né? Inclusive, eu lancei uma planilha de vídeos prometidos. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse link, abrir, colocar lá uma promessa de vídeo ou promessas que você queira que sejam cumpridas. E aí a gente vai juntar todas elas numa planilha. Conforme o número de pedidos para o mesmo vídeo, a gente vai soltando eles. Olha que delícia. Gente, 2024 chegou e o ecossistema cada vez mais em expansão. Ai, como é bom, né? Inclusive, sabe quem é a cabeça desse ecossistema? Sou eu, Breno Moreiru. Se eu sou meliê de tretas gringas de tutupral. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E assim, gente, é claro, tá? Tá mais que enunciado que a Britney não tem paz. Se eu me embolar falando Britney nesse vídeo, é porque, nossa, não sei o que faz com a minha língua, né? É tanta uma lemolência da Neide que pega um pouco na minha língua. Enfim, depois de todo o bafafá da curatela. Não vamos lembrar de Britney 2007, mas, né, aconteceu. E deixou marcas na vida da Neide. E aí, ela entrou na curatela. Teve movimento hashtag free Britney. Que deu certo. De início, eu tava, gente, isso é tão absurdo. Passou duas semanas, eu. É mesmo, vamos libertar a Britney! E antes de lançar o livro, ela lançou mais uma bomba. O divórcio. Isso me deixa pensando que na vida da Britney não vai ter um macho que presta. Não, gente, a Neide merece. Seja o primeiro ex-marido que é horrível. Ou seja, o Justin Timberlake... Tem até que lavar a boca, né? Pra falar desse homem podre. Agora é a vez do céu. A pergunta que fica é assim, será que ela tem como bancar um divórcio milionário? E a pensão pra ele vai rolar? Ô, gente, eu só espero o melhor da Britney. Eu só sei que o início de namoro deles foi meio que um conto de fadas, né? Porque eles se conheceram na gravação do clipe de Slumber Party. Precisava de um gostoso, né? Pra fazer uma cena. Não que o Sam seja o meu tipo ideal de homem. Mas... Ele é gostoso. Gosta de padrão? Mentira. Inclusive, ele é um preparador físico iraniano estadunidense. Que ele já foi até naturalizado nos Estados Unidos. Naturalizado porque ele se mudou com o pai para os Estados Unidos na idade de 12 anos. Era uma criança, né? E aí, lá, durante o clipe, deu uma química absurda. Mais química que o meu cabelo já viu na vida. E olha que o gato já passou por muita química nesse cabelo. E essa química foi tanta que não só ficou na frente das câmeras, como também foi pra vida real. E depois disso, entraram no namoro e oficializaram no ano de 2017 com um lindo post no Instagram em que eles estavam juntinhos ao que aparenta ser no barzinho. E quem postar essa foto? A própria mente. Aí, teve todo o bafafá do Free Britney. O Sam, ao lado de sua química, through thick and through, na alegria e na tristeza, tá? E aí, em 2021, eles ficaram noivos oficialmente. E quase tiveram uma criança. Porém, a Britney teve um aborto. E isso foi lá por volta de 2022. E ela perdeu a criança um mês depois de ter anunciado. O casamento aconteceu em junho de 2022. E contou com vários convidados famosos, que inclusive rendeu inúmeros memes. Porque só numa foto sente o peso. A gente tem Donatella Versace, Paris Hilton, a Neide, a Madonna, a Selena Gomez e a Drew Barrymore. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal analisando esse casamento que a gente foi perfeito. Aí, quando a gente pensa assim, nossa, a vida da Britney tá encaminhada, né? Nossa, agora a mulher vai ter paz? Não! Surgiu um boato de traição. E não foi da parte do Sam. Foi da própria Neide. A mulher tá tão livre, entendeu? Que ela quer experimentar de tudo um pouco. Depois de anos de reclusão e aprisionamento. Psíquico e até físico. Aquela pergunta, né? Tudo que é bom dura pouco? Vai saber se era bom. Será que era bom mesmo? Só sei que no dia 16 de agosto de 2023, fontes afirmaram que Britney teria traído Sam Aschari com um funcionário dentro da casa deles. Eita, que fogo na bacurinha. E pior, não adianta. Por mais que a gente vá defender a Britney, apareceram imagens comprometedoras reforçando o ato libidinoso. E aí, quando Sam tomou ciência do que estava acontecendo, ele teria tido uma grande ideia com a Britney e saído da mansão que eles moravam em Thousand Oaks. Mil Carvalho, lá na Califórnia. O negócio é que já corria na boca miúda que o casal já não ia muito bem das pernas. E isso acontecia desde maio. Então, assim, de maio pra agosto são três meses. Não justifica a traição da Britney, mas eles também não estavam muito bem das pernas. Tenho mais detalhes sobre esses três meses que eles já não estavam muito bem. Porque o Sam passava a noite fora de casa. Eles tinham DRs mais pesadas, incluindo agressão física por parte da Britney para com ou contra o Sam. E o pior, o homem estava lá dormindo, a Britney foi lá e agrediu ele. E essa história corrobora uma outra história de que o Sam teria saído nas ruas e foi fotografado por paparazzi aparecendo com manchas roxas e mordidas espalhadas pelo corpo. Não é que eles estavam numa aventura sexual selvagem. Era a raiva que a Britney estava para com ele ou contra ele. Logo em seguida, apareceu a notícia do divórcio. E aí o Sam fez um post nos stories sobre o término no dia 19 de agosto de 2023, dizendo o seguinte, abre aspas. Vou dar uma resumida. Terminamos depois de seis anos de comprometimento um com o outro. Vamos manter o amor e o respeito e eu desejo sempre o melhor pra ela. Deu ruim, acontece, né? Pedir por privacidade é ridículo. Então só peço que todo mundo, incluindo a mídia, seja gentil e respeitoso. Fecha aspas. Eis que no dia 19, a Britney pode aguentar críticas, mas não vai aguentar calada. E disse o seguinte, Todo mundo sabe que eu e o Sam não estamos mais juntos. Seis anos é tempo demais. E eu tô até chocada, mas não tô aqui pra explicar o porquê, já que não é da conta de ninguém. Posso parecer forte. Meu Instagram, perfeito. Bom, Brie. E assim, do Instagram eu já não posso dizer porque a gente sabe que não tem uma curadoria muito boa. Quem sou eu pra dizer isso, né? Mas isso não representa a minha realidade. Queria muito mostrar minhas emoções porque sempre tive que esconder minha vulnerabilidade. Eu sou a soldada do meu pai. Se não, seria mandada pra algum lugar pra cuidarem de mim. Pelo que eu entendi, o pai da Britney tinha uma criação bem rígida em relação a expor a vulnerabilidade. E é nessas horas que você precisa de amor incondicional. Não sob condições. Mas tô tentando ser forte. Tô ótima. Tenha um bom dia e não se esqueça de sorrir. Do nada, né? Gente, só dando um check-up mesmo, né? A Neide apareceu toda barbizinha. Fala assim, ah, gente, terminei. É isso. Não é da conta de ninguém. Mas um bom dia, etc e tal. Enquanto que o Sam, a gente lembra que ele é hétero. E aí ele vem com humor hétero fazendo piadocas. Porque é tão esdrúxula a piada. Tão sem graça. Que nem merece ser chamada de piadá. Piadocas. No dia 20, o dia seguinte, ele já tava cheio de piadocas. Postando esse story com alternativas de disfarce contra os paparazzi. E aí ele abriu uma caixinha de perguntas assim. Me ajuda a escolher um disfarce para os paparazzi. O mais interessante é que esse lerdo podia ter abrido uma enquete, né? Mas não. Biscoiteira abriu uma caixinha de resposta. Enquanto que também no dia 20, a Britney falou assim. Ah, é? Disfarce? Pois bem. Ela apareceu num vídeo com uns boy. Inclusive um tava lambendo a perna dela. A legenda diz o seguinte. Quando você vai se encontrar com um amigo e dirige por uma hora atrás de frango. Aí você espera no carro e precisa usar o banheiro. Isso que ela falou que o Instagram dela é perfeito. Sei que os paparazzi receberam um furo de notícia porque era um carro que eu nunca usei antes. Então como eu fui seguida? Malibu Canyon Road é horrível pra dirigir. Então botei meu vestido verde e fui ver meus amigos. Convidei meus boys favoritos e brinquei a noite toda. Britney, você não é inocente. Mas a gente apoia uma Britney livre, né? E aí, agora a história começa a enveredar pra um lado mais triste e pesado. Porque aparentemente Sam Asharri estaria chantageando a Neide. Isso porque o Page Six recebeu de algumas fontes que o Sam é que estaria chantageando a nossa Neide. Ele disse que soltaria informações constrangedoras sobre sua ex caso ela não ajustasse o acordo pré-nupcial. Que é aquele acordo que faz antes de casar e tem a ver com a divisão dos bens. Logo, ele queria receber mais dinheiro dessa história. E se ela não ajustasse esse acordo pré-nupcial, ele disse que divulgaria as supostas imagens constrangedoras comprovando uma traição. O negócio é que esse acordo pré-nupcial, sendo que o casamento deles é bem recente, diz respeito justamente à separação dos bens que a cantora já tinha antes do casamento entre os dois. Ou seja, ela já tinha a carreira toda feita muito antes de casar com o Sam. Então ele não tem nada a ver com o dinheiro que ela ganhou depois do casamento. Até porque a Britney, vou falar disso mais pra frente, mas não tem muito dinheiro entrando ali. E mais, em caso de separação, a Britney não teria nenhuma obrigatoriedade legal de pagar a pensão pra um cavalo velho desse já homem criado. Entretanto, vieram vozes de fontes de um extremo oposto, dizendo que, na verdade, toda essa história de ameaça seria mentira. Ok, enquanto não sai o processo de divórcio, como é que fica o casal? Pois bem, o Sam saiu de casa logo em seguida. E sabe quem que tá pagando o aluguel dele? A Nate. E ele não tá morando em qualquer coisa, não. Escolheu um apartamento luxuoso com aluguel a mais de 10 mil dólares mensais, saindo do bolso da Nate. Só que o plot twist dessa história é que quem aconselhou ela a pagar esse aluguel foi justamente os representantes dela. Eu acho que é pra evitar mais caos nessa história, né? É comprar o silêncio do macho. E mais, ela, além do aluguel, provavelmente vai pagar uma pensão justamente pra manter o Sam no lugarzinho dele. Você vê que a Britney tem culpa no cartório, né? Ela não é inocente. Inclusive, um detalhe interessante é que as fontes também disseram que os advogados dos dois vão negociar e ela vai acabar lhe passando um cheque de milhares de dólares. Parte desse acordo incluirá uma cláusula de confidencialidade que exigirá que Sam devolva qualquer dinheiro que receba se violar o contrato de confidencialidade. Então, neste caso, eles nunca irão pra julgamento. Ai, gente. Casar é bom, mas o divórcio, Deus me livre e guarde. Por outro lado, ok que tudo leva a crer que a Britney tem culpa no cartório, mas o Sam também não é inocente. Fontes dizem que Britney estava desconfiada e que o Sam, na verdade, estava agindo como bode expiatório, vazando informações confidenciais de dentro da casa de Neide para o pai dela. Que a gente sabe que é uma pessoa na vida da Britney muito problemática. E isso acordou a pulga que estava dormindo atrás da orelha de Britney. E aí ela pensou, meu Deus, eu estou vivendo uma mentira? Sem se contar que o Sam, aparentemente, estava muito interessado em administrar a fortuna da Neide. Gente, saiu de um macho que controlava toda a vida dela, o pai, pra sair pra outro? O marido, que agora já é ex? E a Britney, né, já passou por isso uma vez e pensou, o que, bicha? Eu fico presa na mão de homem jamais. O mais interessante nessa história é que a advogada da Britney é a Laura Wasser, que é famosa por cuidar de diversos divórcios de outros famosos. E foi a mesma que representou a Britney no processo de divórcio em 2007 contra o Kevin Federline. E a Laura, ela tem mais de 30 anos de experiência e cobra um valor bem alto, tá? Uma média de mil dólares por hora de trabalho, no caso. Ela já representou Angelina Jolie, Kika Dasha, na época do Chris Humphries, Heidi Klum, Kris Jenner, Ryan Reynolds, Christina Aguilera, Hillary Duff, Steve Wonder, Patricia Arquette, Kate Walsh, Johnny Knoxville, Maria Shriver, Kelly Clarkson e Kevin Costner, entre outros. A mulher já está tão bem posicionada no mercado que ela, inclusive, teve um personagem inspirado nela no filme A Marriage Story, com a Scarlett Johansson e o outro lá que eu esqueci o nome, Adam Driver. Filme esse em que eles passam por um divórcio e o filme conta a história de um divórcio. E quem interpreta ela no filme é a Laura Dern. Ai, eu amo essa mulher. Ai, ela em Big Little Lies, tudo, né? Enquanto a burocracia estava rolando, a Britney já estava passeando de carro com o Paul Richard Solis, que foi apontado como a ferra da Britney. Que fogo na bacurinha, hein, Britney? Nossa senhora, o presunto nem esfria, você já está lá correndo com outro. E o Paul já trabalhou para a Britney, sendo responsável pela limpeza da casa dela. O que se sabe é que ele tem um passado criminoso. Ele já foi acusado por colocar crianças em perigo e foi condenado por perturbação da paz em 2014. Não satisfeito, em 2016 ele foi condenado por dirigir sem carteira de habilitação. E pra completar, em 2022, quando já trabalhava para a Neide, ele foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. E ai, a pergunta que sobe imediatamente a minha cabeça é Será que o Paul é o funcionário que teria tido um caso com a Britney e que levou a dissolução desse casamento? E digo mais Mama, I'm in love with a criminal É a música que toca na cabeça da Britney nesse momento. São tantas perguntas. Dito isso, eu acho que a Britney é uma pessoa muito sozinha. E isso é justamente o que deixa a gente muito preocupado nesse momento que ela continua sozinha depois de um certo tempo que ela está separada. Eu digo isso no sentido de não ter alguém que realmente se importe com ela. Já que estamos cientes de tudo que ela passou nos últimos anos e a mulher é rica. O povo que vai se aproximar, além de todo o circo midiático, é com algum interesse em mente. E outra, a família, ela não pode contar. O pai, podre. A mãe, doida da cabeça. A irmã, meu Deus. Prende a Britney na cruz, mas não manda ela abraçar a irmã. O irmão, se não fosse o livro, eu nem ia saber que o gato existia. Os filhos dela moram com o Kevin. O Kevin, quem estaria ajudando a Britney nesse momento são o advogado, outro, e o empresário. E ajudando no sentido, assim, de preocupar com a saúde mental dela, organizando os compromissos, trabalhos, e até cuidando da alimentação da Neide. Já pensando na questão financeira, a Britney, que tem a fortuna lá estimada em 60 milhões de dólares, está perdendo, cada dia mais, parte dessa fortuna. E vai perder mais ainda com esse processo de divórcio. Além disso, os especialistas em finanças apontam como ela perde várias oportunidades de fazer publi no Instagram dela, Britney. Nós, influenciadores, a gente não pode deixar uma publi passar. Ela já recusou várias vezes propostas de algumas marcas. Por favor, só não aceita o jogo do Tigrinho, né? E assim, não é que é um orçamento baixo, que é coisa de 500 mil dólares. O que piora a situação é quando a gente pensa que a Britney não tem uma renda de dinheiro ativa nesse momento, além do contrato do livro dela. Ela não ganha tanto com streaming, não faz porneio, não faz público. Está sem pessoas que ajudam ela ali a se manter, a manter a carreira. Diz que não vai voltar pra música. Ela falou que escreveu pra algumas pessoas. Isso pode trazer um dinheirinho pra ela. Mas ainda assim, royalty de música, hoje em dia, diz que não dá muito dinheiro. E no meio disso tudo, ela ainda tem que enfrentar um processo de separação. Depois de ter passado todo aquele caos com o pai, tipo assim, dar um respiro pra mulher pegar o fôlego de novo. Inclusive, quem fez uma proposta milionária pra Britney, certa vez, foi a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Mas a Britney recusou. E eu acho que é demais, né? Ok, a mulher tem que ser livre, mas ei, calma aí. Vamos deixar ela só com a dancinha no Instagram mesmo? Até porque quem segue mais ela, eu acho que é mulher e viado, né? E eu não acho que eles estão muito interessados nesse tipo de conteúdo. A gente quer gogó. Sei que ela não vai voltar, mas queremos gogó. Se já tá ruim assim, um peitinho aparecendo, você não imagina o caos que isso ia causar na vida da Britney. Sem se contar que, além de todos esses gastos, temos também a pensão dos filhos. Dois cavalos velhos que mal ajudam a mãe. Ambos moram com o pai, Kevin Federline, e um possível alívio de gastos seria quando o Sean, o primogênito, fez 18 anos, em setembro de 2023. Eu não sei se essa mamata acabou, mas eu duvido. Então, ela tecnicamente teria que pagar somente a pensão do filho mais novo de 16 anos. Inclusive, em 2018, o próprio Kevin, pai das crianças, dos adolescentes, teria pedido um aumento de 20 mil para 60 mil na pensão de cada um. Ou seja, 120 mil dólares por mês. Isso dá, no final do ano, 144 mil dólares. E aí, quando a gente lembra do livro da Britney, a gente pensa assim, vai lançar esse livro, a mulher acabou de divorciar, vai jogar uma lenha nessa fogueira. Não. O Sam nem é praticamente nem é mencionado nesse livro, né? Desse tamaninho a participação dele. E antes do livro ser lançado, já falaram que não mudariam nada na edição para incluir essa história. Nossa, a irrelevância do Sam na vida da Britney, né? Abre aspas. Em julho, quando foi anunciado o divórcio, a pré-venda do livro já era o novo lançamento mais vendido da Amazon. Três meses antes de sua publicação. E após o lançamento, foram mais de 2 milhões de cópias vendidas. A mulher, ela entrega números, não é mesmo? Ela fez nós, que não estávamos lendo muito, lermos essa biografia que, ai, gente, é uma delícia. Nossa Senhora, passa rápido. Ai, muito gostoso. E a capa é linda, né? Essa aqui, ó, é a contracapa. Não é público, tá? Olha. The Woman and Me. Dizem, inclusive, que vai ter um novo livro com mais histórias. Eu estarei lendo sim, com certeza. Ai, beleza, né? Estamos gravando esse vídeo um pouco depois desse divórcio. E ai, você pensa, ah, Breno e o Sam superou. Ele encontrou o Brad Pitt em um evento, tirou foto com ele. E aparentemente, ele teria soltado um shade pra Britney. Dizendo que pegou dicas de skincare com o Brad. Agora, duas coisas. Primeiro, Britney Spears é muito fã do Brad Pitt. Já compartilhou foto dele. Falou que ele é um gato, etc e tal. E ai, o ex dela, falando que adorou encontrar o Brad Pitt. Tipo assim, Britney, dois machos que você já desejou na sua vida aqui juntos. E você, cadê você? E mais, muita gente suspeita que a coisa dele ter falado lá de pegar dicas de skincare com o Brad Pitt. Teria sido, na verdade, um shade pra Britney. Querendo dar a entender que ela estava mal cuidada. Te manca, né Sam? E assim, apesar de tá pedindo aluguelzinho, pensãozinha. O Sam não tá à toa. O Instagram dele tá muito bagalado. Inclusive, ele participou até de filme. Que safadeza é esse? Um homem velho, criado, de barba, sarado, uma barriga de tanquinho. Ficar se aproveitando do dinheiro da Neide. Quando já não tem mais nada com ela. Eu achava no início que o Sam era até maneiro na vida da Britney. Tipo assim, ai ele dá uma estabilidade na vida dela que é tão maluca, né? Sem se contar que é carinhoso e gostoso. Isso é raro hoje em dia. Ainda bem que eu tenho o meu. Mas é aquele ditado, né? No Brasil, não há homem pra mim. No caso da Britney, é nos Estados Unidos. Mas se bem que o Sam não é totalmente dos Estados Unidos. Ele é iraniano. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né? Por outro lado, diferente de mim. Muita gente sentiu uma vibe estranha nele. De que ele queria se aproveitar da Britney. Confesso que esse sorriso dele até engaloba algumas pessoas. Agora vamos entregar mesmo. Que isso mesmo é na mão da justiça. E que espero que ela seja feita. Pra gente saber qual vai ser o desenrolar dessa história. Eu amo cumprir uma promessa. Tá aí entregue. Saborosa essa fofoca. Ai, eu gostei. Eu amo falar da Neide. Você sabe disso. Então eu quero agradecer a sua companhia aqui nesse vídeo. Agradecer aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.